Na França, eles não falam felicidade para todo mundo, eles não falam que eles estão felizes para todo mundo. No máximo, eles vão falar, ah, ser cool, cool, e é em inglês ainda, não é nem em francês. Ou super, super, tipo, legal, legal, e essa é a maneira deles de passar a felicidade quando eles estão com alguém ou com uma pessoa que eles estão curtindo. No Brasil, temos esse hábito de mostrar bastante felicidade quando estamos indo sair, indo para uma festa, ou beber uma boa caipirinha na Lapa, no Rio de Janeiro, conversando na rua, com bastante pessoas, com amigos. E aqui na França, eles são mais reservados, essa é a palavra, reservados. Eles se reservam mais, eles são contentes simplesmente de estar com dois, três amigos, fazer um piquenique perto de um rio, ou estar mesmo sozinho, pegando um sol. E eles têm uma palavra que é muito engraçada, que eu particularmente gosto muito, que é o nebien la, o nebien. Então, nós estamos bem aqui. Hum, muito bom. No nosso caso, na nossa cultura brasileira, nós falamos felicidade, para mesmo felicidade, ou estou feliz, para uma pessoa que a gente acabou de conhecer. Eu posso falar dessa forma, um exemplo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, verdadeiramente, eu estou muito contente. Então, é muito fácil de explicar e de transmitir essa palavra, esse sentimento. Aqui na França, eles já fariam diferente. Eles guardariam mais para eles, eles seriam mais reservados, por mais que eles gostaram. Eles não falariam tanto, ah, je suis très content, eu estou muito contente de estar com vocês, d'être ici avec vous, de estar com vocês. É mais raro, é mais simples, é mais tranquilo. Eles falam, posez, mais tranquilo, mais... São formas diferentes de sentir, não é que eles são frios. Os franceses têm bastante emoção, mas eles se reservam mais. Já nós, brasileiros, nós somos mais expansivos. A gente exprime mais os nossos sentimentos, a gente mostra mais os nossos sentimentos. Eu acho que o porquê, né, o porquê nós somos tão felizes por tudo. Talvez porque, de uma certa forma, a vida é um pouco difícil, né? A vida é um pouco difícil, às vezes, um pão com manteiga e café faz o brilho do dia, né? Nós ficamos muito felizes, porque é mais difícil de ter coisas simples. que, na Europa, eles têm mais facilmente, né? O mais comum é você, no Brasil, você não ter as coisas básicas da vida, como, talvez, um pão com queijo. E é mais difícil. Então, a gente é muito feliz por coisas básicas. Então, damos bastante valor. Eu acho que esse é uma das fortalezas, né? Que a gente diz, das fortalezas que nós temos. E o porquê nós mostramos tanta felicidade o tempo todo. A gente dá bastante valor a coisas pequenas, como, às vezes, conversar com alguém que você gosta, ou comer um pão feito na manteiga com café. Por isso, talvez, a gente mostra mais. E que, talvez, para os europeus é mais normal. Claro, não estou dizendo que os europeus, eles têm tudo fácil. Ao contrário disso, eles trabalham muito. Mas, digo assim, a base de ter água em casa, de ter um pãozinho, e isso, cotidianamente, eles têm mais facilmente que a gente. Conversando com um amigo francês, muito gente boa, adoro ele. Ele tem um filho, né? E ele passou por alguns problemas de comida, né? Ele nasceu numa família pobre, mas, ainda mesmo assim, ele tinha o famoso pão, ele tinha tudo o que precisava. Ele cresceu, começou a trabalhar, e aí teve esse filho, e esse filho, em comparação com ele, tem tudo. Ele tem videogame, ele tem comida, ele tem uma boa casa, uma casa grande. E, um dia, o pai trouxe um pão com chocolate, né? Em francês é pan au chocolat. É uma espécie de pão com chocolate dentro. É muito bom. E ele trouxe-se quentinho, né? Da padaria. E a criança, ela começou a chorar, porque ela não gostou do pão com chocolate. Ela queria outra coisa. Muitas pessoas gostariam de ter esse pão com chocolate. O maior dilema, né? O maior problema dele, é justamente passar esse valor. de dar valor a coisas simples, né? De dar valor e mostrar que nem todo mundo tem um pão com chocolate, nem todo mundo tem um leite no copo, nem todo mundo tem um café na mesa. E, pra ele, é o grande challenge. pra passar pros filhos é justamente esse valor que eles acham que é normal, mas que, na verdade, eles são privilegiados. Esse é o maior desafio, né? Pra esse pai. E eu dei pra minha experiência, né? Quando eu era criança, e eu expliquei, né? Como tudo aconteceu comigo, e eles estavam surpresos, porque é muito importante pra essas crianças terem um modelo e verem que, realmente, isso acontece e existe. Existe, sim, pessoas que passam fome, existem, sim, pessoas que vão pra escola sem um pedaço de pão na barriga e é muito mais comum do que a gente pensa. Voltando ao assunto da felicidade, talvez por isso nós somos felizes, nós damos esse valor enorme pra felicidade. Primeiro, é quente. Segundo, não é tão fácil de ter o que é básico de ter água, de ter pão, de ter café, a gente precisa lutar todo dia. Nós falamos em português matar um leão por dia. Matar um leão. Um leão, imagina, matar um leão é complicado. Então, vocês já devem saber um pouco mais, já devem ter essa noção do que quer dizer matar um leão por dia. Então, é isso. Gostei, né, de compartilhar um pouco dessa palavra felicidade e o porquê que nós brasileiros mostramos tanto esse lado positivo e porque nós somos o tempo todo felizes. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!